Daí ela criou os cachorrinhos e criou o gato também, e ela tem amor no gato. Esse gato tá muito grande pra mamar. Ela tem amor no gato. E o gato vai mamando a vida inteira, só porque tem amor, né? Sabe, a Mara foi embora pra Suzana e levou os cachorrinhos, e a gato ficou aqui. A gato já tem desmamado já. Depois a Mara voltou, a gato conheceu. E continua mamando? Como é que a criação conhece? Tem uma fala que a criação não tem ideia, eu acho que a gente não tem ideia. Tá mamando mesmo, olha lá. Mas essa cadelinha tá com filhote, não tá? Não, não tem mais filhote. Nem tem mais filhote? Não. Mas continua tendo leite. É. Só pra dar pra gatinha. O cachorro que ela criou, esse cachorrinho criou, ele tá ali. Esse é o que tá aqui ali. Já tá velho o cachorro. Jesus, essa coisa de Deus mesmo. O gato fica mamando assim, ela fica alisando com a língua pelo gato. Gente, é coisa de Deus. Quanto tempo que fica aí mamando, seu Zé? Olha, eu não sei. Depois o senhor dá uma olhada no cachorro ali, que esse cachorrinho criou. Vou olhar depois, Zé. O cachorro dele é adulto. É adulto já, né? Adulto. É. Não, já tá todo mundo grande aí, né? Esse gato tem quanto tempo, seu Zé? Ah, esse gato aí já é velho. Tem o quê? Um ano, dois? O que é isso? Menina, você não se topou, não? Porque já tá adulto? Vai mamar na mamãe? O carro deu umas barradas nela, Leandro. Ela tá meio desengonçada, né? Mas essa eu nunca vi. Vai lá. Cadê os cachorrinhos? O cachorrinho. O cachorrão. Que tá ali, preto. Aquele cachorro é o que ela criou. É. Eu já filmei ele lá. Que história. Mas o gato foi sozinho mamar no cachorro? Ou vocês que colocaram? Não. Nós que coloquemos o gato pra mamar não, o cachorro. Porque a mãe do gato morreu. É, a mãe do gato morreu, né? Ah. Essa é engraçada, né? A gente escuta falar essas histórias, mas na hora que a gente vê é outra história, né? Não. Uma TV desse tamanho mamando também é outra história.